O mercado de Santana e Leiria acolheu a terceira edição do evento Leiria Centro Exportador. Nós temos este ano realmente um índice de inscrições e manifestações de interesse muito grande. Pelo que se vê aqui por esta moldura humana, temos muitos interessados nas câmaras do comércio, temos cerca de 230 reuniões marcadas de empresários. Portanto, significa que os empresários estão a recondicionar no evento a possibilidade de terem aqui, num só dia, a informação que precisam para os seus processos de internacionalização. Acreditamos que cada vez mais as empresas se correrão deste tipo de iniciativas que lhes proporcionam, num só dia, neste caso em concreto, a informação. Tenho o prazer de acompanhar muito de perto este evento. Portanto, é a terceira vez que estou aqui neste evento. E é sempre muito bom e é sempre muito agradável ver eventos como este, onde estão reunidos um conjunto de entidades que possam efetivamente apoiar o processo de internacionalização das nossas empresas, que efetivamente cada vez é maior, mas não deixa de ser necessário este apoio. Nos últimos anos esta região tem conseguido aprofundar a sua vocação exportadora, conforme fica bem evidente nos mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística relativos ao comércio internacional. Acreditamos que a sustentabilidade do nosso futuro tem de estar ancorada numa consistente aposta nos mercados externos. A nossa ambição, capacidade de inovação e empreendedorismo é muito grande para ficar confinada às fronteiras do nosso território. Estou certo que este encontro servirá para continuarmos a aprofundar sinergias, no sentido de forçarmos a nossa presença nos mercados externos, afirmando a EIRIA como uma marca capaz de se afirmar internacionalmente. Leiria está na moda e para a internacionalização, 22 expositores e 22 câmaras de comércio estiveram ao dispor destes empresários. Este evento é um evento muito importante, nós já éramos para ter participado no ano passado, que infelizmente antes foi possível, então não quisemos perder a oportunidade de participar neste ano, porque nós realmente revela-se um evento super importante na região. Espero que continuem os contactos como temos vindo a fazer até agora, espero também ir ali daqui um bocadinho fazer umas reuniões com as câmaras do comércio e também conseguir mais alguns contactos e também recolher aqui alguma sabedoria, digamos assim, dos nossos oradores que vão ter agora os workshops e as palestras durante a tarde e é também aproveitar essa parte também. Acho que é uma excelente iniciativa, temos verificado que há muitas empresas que vêm procurar diferentes áreas de negócio, ouvir os diversos oradores que estão presentes hoje, de grandes empresas e que acabam por passar a sua experiência e a sua dinâmica, mas acho que acima de tudo a presença das câmaras de comércio, que nos permitem chegar a países onde nós queremos exportar, para onde nós queremos crescer, porque o nosso mercado é realmente pequenino e nós podemos rapidamente, e porque temos aqui uma grande proximidade na Europa com as câmaras que estão aqui presentes e que representam esses mesmos países, portanto acho que até é bastante interessante. São iniciativas que valorizam sempre o distrito, a região e vêm sempre a trazer uma mais-valia para os empresários da zona. Espero um bocadinho ainda mais de contactos, já fizemos alguns, espero que continuem a correr tudo pelo positivo. Com um terço do mundo na cidade do Lis, nada melhor do que aproveitar, criar e aprofundar sinergias para os negócios.